Magazine Ishizaki R$ 299,00 Manga curta E mais de 15 cores Para você escolher Cor aberta Muita opção de compra Dá uma olhadinha aqui embaixo Blusa de viscose Com botão Ombreira 2,5 Bonitinha Várias cores Essas cores todas que você está vendo Bastante opção Tem também camisa em javanesa Estampada Também de ombreira Botãozinho R$ 5,999 Ou então sem botão Também com ombreira Várias estampas diferentes Agora está frio, não está? Você precisa de malha E na Magazine Ishizaki Tem bastante Dá uma olhadinha Quanta malha bonita Vários trabalhos Eu vou abrir uma aqui Para você ver R$ 3,500 Legal, não é? Um preço bem legal E várias cores Várias opções de compra Para você escolher Colete também lã acrílico R$ 3,5 também R$ 3,5 também Olha só quanta cor Quanta variedade de compra Legal, não é? Agora você quer ver Blusinha de pó Então olha só que bonita Com detalhe Na gola Ombreira R$ 2,999 Em várias Várias cores Olha só Várias cores bem diferentes Para você que gosta de andar Por aí diferente Fusou Calça Fusou Está bem na moda R$ 3,999 Nessas cores que você está vendo Aí no seu vídeo Agora vestido trapézio Tem nada mais de moda Do que vestido trapézio R$ 3,999 R$ 3,999 Nessas duas cores Agora você está precisando de jeans Jaqueta jeans R$ 3,999 R$ 3,999 Com detalhe aqui nas costas Bonita, não é? Agora você quer ver Calça jeans para combinar Com a jaqueta Também tem De R$ 3,999 A R$ 5,999 R$ 5,999 Você paga na blusa E na calça Em várias cores Agora você está precisando de jaqueta Bem quentinha Gostosinha para o inverno Com capuz Bolsinho na frente R$ 5,999 Olha que transada Para deixar você bem aquecido Em todas essas cores Agora De veludo Toda forrada R$ 12,99 R$ 12,999 Cores a escolher Tem curta E tem cumprida Aqui no Magazine Xizaki Você não deve esquecer Isso nunca Vem comprar barato Magazine Xizaki Promoção Vai até outro sábado Domingos A partir das 9 horas Amanhã Na Domingos de Moraes 2828 E o outro endereço O telefone daqui 544-4573 Comprar barato Só na Xizaki Né Milton? Secs No Isso E Então Obrigado.